Salve, 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 rapaziada WB Games iniciando mais um videozão aqui no canal Deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito Chega lá no Instagram, tá aparecendo aí na tela e o link tá aqui na descrição, certo? Arroba William Underline Becker, UFC E mano, hoje nós vai tá ajudando os iniciantes Como tem muita gente nova no servidor Trabalhando aí Opa, tá ajudando a rapaziada, certo? Eu tenho que tá indo pro cartório, tá? Pra mim poder tá passando pelos pedágios Então eu vou tá indo no cartório Fazendo o meu passaporte Tá dando um barra GPS aqui A gente comprou o celular no último vídeo, né? Então vamos tá vindo locais públicos E vamos tá vindo aqui, ó, cartório Que é o 15, certo? Faça o RP certinho, na moral O servidor tá bom demais pra você avacalhar com o servidor E também se eu ficar fazendo anti-RP vai tomar ban E é isso aí mesmo, certo? Posso falar porque eu sou staff aqui Se eu tá vendo fazer anti-RP e eu dar kick Dar aviso e tiver que continuar Mano, vai tomar ban Simplesmente isso Tá entrando aqui no cartório Só vim aqui apertar o Y Então vim aqui Não é barra cartório, se eu não me engano Tanto vai tá aqui Vai ter, ó, mudar senha Mudar sexo Mudar spawn Passaporte Vou tá vindo os passaportes aqui Eu vou tá comprando os três passaportes Comprado Tá dando um barra saída Rapazada, então Vou tá vindo aqui Tá vindo aqui Então barra empregos Em classe média Pegando aqui de taxista Aí, pegamos emprego de taxista Rapazada, tamo aqui de volta No outro dia já, mano O servidor tá estabilizado agora Então vamos tá pegando o táxi aqui Vamos tá avisando em geral aí Que tem taxião Aí já tem gente pedindo táxi Responder táxi Pegar o ID aqui Aqui é o ID 1 Localizar 1 Já avisei ele Então vamos tá indo lá Verona Beach aqui do lado Rapazada, deixa o like aí Pra fortalecer Se inscreve no canal Se quiser entrar no servidor também Tá tudo aí na descrição Lembrando que tem que fazer O Ice List lá no Discord Travessa não Tô aqui Quero ir pra onde senhor Senhor Conce de carros Ok Vamos lá então Rapazada Vamos mais devagar Né mano Porque ganhar 5 reais Só é foda E se tu demorar Vou descer Xelombra demais Se ele descer Ele paga igual Ele não sabe Onde é que fica Conce de carro Aí ele tá chapando Tá ligado Já tá pagando 15 reais 15 reais Já tá bom Já chegando aqui Na Conce de Carros Táxi Espera aí rapidão Tô vendo os preços Estacionar o carro aqui Vamos tá esperando ele aí Bora Pra onde Marca Aí Agência de emprego Então bora lá Era pra fábrica Fábrica Sim Beleza Ele quer ir pra fábrica Então vamos tá levando ele pra lá Preciso de 14 mil Para comprar um carro Os carros da City São meio caros Fazer o RPzinho No vídeo aí não vai ficar tão massa Assim fazendo RP ZUM Caralho olha PMRJ passou vazado lá Polícia na contramão Podia ter dado um acidente Né Tá ruim Ocorren Ense eu acho Deve ser Certo rapaziada Os caras andando no meio da rua mano Aí ele já pagou Aí sim Porra mano Qual é que é o ID do cara velho Mano é foda viu mano Fez VDM E vazou mano Cuidar pra não tomar multa né família Tu tá doido Tá Aqui tem mais um pedágio pra passar Não sei se ele vai bancar esse também Bancou Ai carai Ganhar 55 real aqui Mas não precisa pagar 200 reais de pedágio Olha que delícia Se eu ganhar Eu já tô ganhando né Eu já tô ganhando né Ah crashou Uma eternidade depois Rapaziada pegamos mais um cliente aqui Não tá indo buscar ele lá Tá passando a lombada aqui Eita Bate no invisível Mas beleza Não tá indo lá buscar o Pyfox então Ele tá lá em rodeio Lá em cima Lá Então vamos tá subindo pra lá Ah vai milhão aí Fica maluco Esse cara é muito doido Viu família Cadê ele Bora táxi Para a fábrica Fábrica Beleza Ele não vai pagar não Taxista Te conheço de algum lugar Ah sim De onde Você é aquele youtuber Né Youtuber Trabalho de vagabundo Isso aí Sim Te vi em vídeo Ou não é Ah eu tô fazendo meu RP dentro do jogo Porra Tá maluco Achei que era você Eu não Não é eu não sou trabalhador Ah não Eu fiz o meu jogo crachá filha O RP tava tão massa mano Dois mil anos depois Ixi mano Geral pedindo tá Tá indo lá Certo família Eu não vou pagar pedágio não Mano Eu tô pagando pedágio pra caralho Por aqui que não paga pedágio É mais longe É Mas não paga pedágio né família Aí eu tô fazendo meu RP Vou fazer Da TP Ao caralho 4WB Da TP aí Cadê o motivo pra dar TP 95 pediu o taxi Avisando ele aqui Caralho Ele tá 4 mil metros daqui Vamos lá então né mano Eu vou tá pegando a A via aqui mano Não vou tá pegando contra mão Porque vai que IPMRJ Brota de frente ali Tá ligado Aí já dá merda Então vamos vir por aqui mesmo Seguir a lei Chegando já no pedágio aqui Apagamos o pedágio Cara O cara tá longe Viu pivete Cê tá é doido Chamou um KM pouco Dele ainda velho Cê tá é doido Aqui eu não posso subir Beleza rapaziada Aqui não tem mais subida Eu vou ter que voltar Pra subir Aí é foda Viu mano Aqui ó Aqui sobe Vão tá subindo aqui Então na contramão Mesmo Danado Aqui não vai dar de frente Com os homens Então tá suave Tudo bem Beleza Aí é foda Viu pivete Tá encostando aqui Descendo o carro Vai render Bora Pode revistar Caralho Bom dia Senhor Bom dia Senhor Vou estar te revistando E pegando seus documentos Ok Senhor Tá algemado Viu pivete Vem aqui que vai dar Né tio Foda Eu tô preso Vou estar te revistando E pegando seus documentos Tá aí No bolso De Traz Meus documentos É É É foda Viu pivete Eu fui pegar o cara ali O cara entrou no táxi Crachou Tá ligado Meu carro Sumiu Viu pivete Vou checar sua ficha No copom Aguarde por favor Ok Um instante O senhor está limpo Está aqui seus documentos Obrigado Senhor Disponha da PMRJ Podemos Tirar Uma foto Podemos Os cara é foda Os cara é foda Na moral Obrigado Senhor Não pode me dar carona Na moral Só vou chorar Eu moro lá em LS Vim aqui fazer meu trabalho Fazer trabalho o que? Você tá maluco Certo rapazes Então mano Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Teve RP aí Com o taxista Teve RP com os PMI Só agradecer pelo RP De todo Certo mano Teve um ato De anti-RP aí Mas ele já vai estar Sendo punido Certo Não consegui ver o ID dele Na hora Mas ele já vai ser punido Logo que eu finalizar Esse vídeo Certo Então mano Eu só tenho a agradecer A vocês Porque o canal Tá top demais Tá batendo metas Todos os dias E é Mano Eu só tenho a agradecer Tá ligado Agradecer a vocês Que tão assistindo meus vídeos Que tão deixando o like E é isso aí Certo família Então mano Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Compartilhe o vídeo aí Com seus amigos Certo E é nóis Tamo junto Valeu E fui Tchau 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 Tchau